Olha isso, mano. Isso aqui é a rua, velho. Isso aqui é a rua. Tá ligado que é a rua? Tô entrando de caiaque no meio da rua. Olha aí, ó. Caraca, velho. O carro tá dentro d'água, mano. Vem cá, roubalinho. Vem cá, roubalinho. Vem cá. Deixa a calma. Vem cá, roubalinho. Ah, graça. Compre um Passaguá, Felipe. Compre um Passaguá. Alô, Universo Fishing. Vamos patrocinar o menino com Passaguá, hein. Valeu. Vem cá, roubalinho. Vai-te embora. Por que não entra um grande, caralho? Agora eu achei que fosse um bitelão. Vamos colocar um micro giga aqui e vai pegar. E eu tô com a ponta da vara travada. É brincadeira? Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Antes que tu quebre a minha vara. Para aí. Aí. Aí vai cortar a linha aqui. Olha a presepada. Olha a presepada. No arame farpado, rapaz. Isso que é líder, hein. De qualidade. Eita, presepada. Carretilha dentro d'água. Eita. Aí tu vê. Peixinho monstro. Para. Roubalo de medida, a gente mostra aqui, né? Roubalo de medida. Medida de palmo. Aí, ó. Vamos fazer aquela fotinha do bichinho. Ei, deixa eu mostrar para vocês o que é peva de medida. Ó. Meu Deus. Que monstro. Sou balinho. Aí, meu querido. Vai. Vai-te embora, vai. Vai. Aí, ó. Isso. Fala, Matheus. Esse sim é o boné da sorte. Valeu. Normal, né? É, moçada. Fazer o quê? Faz parte, né? Não pode ficar tão perto aí das das operações do porto. Então, por isso, a gente acha um outro ponchinho do lado de lá. Olha que loucura isso aqui, velho. Meu Deus do céu. Eu nunca imaginei navegar tão perto do porto. Dica do pai pra vocês aqui, ó. Acabou de bater um peixinho aqui e tá ventando muito, maré. Ó. O salva salva-vara que a gente usa nos alicates. Você pega seu boga e usa ele como uma ancorazinha aí, ó. Beleza? Ó. Prende aqui, prende lá. Aí tu consegue ficar parado no mesmo lugar. Numa maré. Isso ajuda bastante. Porque se tu tiver correndo, tu não sente tanto o chumbo bater no fundo pra pindocar, né? Então assim fica mais fácil. Porque o caiaco fica paradinho. Claro, eu tô escorado aqui no piro. E aí eu vou explorar bem esse piro aqui pra ver se eu tiro um robalhinho aí pra mostrar. Beleza? Botei um jumping jig agora. Precisava de um micro, mas eu não tenho nessa caixa. Vou ver se entra nesse aqui mesmo. Beleza? Valeu. Aí moçada, olha só o pedalzinho aqui, ó. Maré, vento. E o Matheus tá lá atrás, ó. Com um elétrico 34. Aí, ó. Aí vocês me falam se dá diferença ou não dá. Claro, ele não cansa, né? Só que o rendimento é totalmente diferente. Todos são bons, óbvio. Eu não tô aqui dizendo que o melhor é melhor que o outro. Mas o pedal é mais rápido do que o motor, no caso lá, o kayak. Que é um pouquinho mais pesado que o meu. Claro, tem a bateria e tal. Mas o rendimento do pedal é excelente. Show de bola, cada dia gostando mais disso aqui. Valeu. É isso aí, meus amigos. Infelizmente, não deu muito peixe. O vento que tava previsto entrou, a maré. Tá, que é só a lavação toda. Entrando muita água. Então, não resta outra não se ir embora agora. Chega aí, Mateuzinho. Pescando com o parceiro Matheus. Matheus me chamou essa semana no Instagram e falou, tu quer tomar uma ou tu quer pescar? Eu falei, se pudesse os dois, eu gostaria muito. Então, a gente veio pescar, o Jaqueline me encontrou. Não conhecia o Rio Itajaí surto, estamos conhecendo. Chega aí, Matheus. Então, o Matheus conhece bem aí, me trouxe aí. Como é que é o nome do teu primo também? O Jean também, apareceu aí. Pesca, aqui há bastante tempo. Nós sabíamos que ia ser difícil hoje, porque tinha vento e a brisola de maré era alta mesmo. Mas mesmo assim, a gente veio aí pra dar um rolé. É isso aí? É isso aí. Agora, eu deixei um boné com ele, vamos ver se vai render alguma coisa, né? Assim, espera. Então, fiquem com Deus aí, pessoal, se inscrevam aí. Vou tentar vir mais aqui, vir numa maré, uma maré melhor, de quarto. Quem sabe a gente tira uns peixão aí, porque esse rio aqui tem saído muito peixe bom. Quem quiser pescar, fala com o Matheus aí também, que o Matheus dá uma mão aí pra vocês, mostra uns pontinhos aí. Fechou, seus feios. Como é que é aqui? É feio, né? É feio. Então, fechou. Falou, galera. Abraço. Galera, vocês acham que a maré tá alta. Quando nós saímos, nós saímos daqui, as capivaras, filho. Pra quem não conhece, aqui são os ratos d'água. Ou capivara também. Caralho, véi, a água invadiu tudo. Ó as capivaras ali. Cara, a gente saiu daqui hoje de manhã, tirando o caniaco de lá, ó. cara, o carro tá todo embaixo d'água, véi. Que bosta, mano. Véi, tomara que eu não tenha entrado água dentro do meu carro. Nem do do Matheus. Caraca, véi, eu vou entrar de caiaque dentro da cidade, mano. Olha aqui, ó. Olha isso, mano. Isso aqui é a rua, véi. Isso aqui é a rua. Tá ligado que é a rua? Eu tô entrando de caiaque no meio da rua. Caraca, véi. Não, eu não posso acreditar num negócio desse. Carai, mano. Pensa numa maré de cheia. Olha aí, ó. Caraca, o carro tá dentro d'água, mano. Caralho, velho, tem que tirar esse carro daqui, velho. É, tem que tirar o carro aí, velho. ó. Tchau, tchau. Tchau. Bora tirar teu carro. Ainda não entrou, dá o caiaque pra mim aqui e tira o carro aí. Pega a chave. Mas de boa, não vai dar nada. Não entrou água pela porta ainda. Mas vai entrar, vai encher mais essa porra. Tchau. 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 Obrigado, irmão. Que loucura, né? Que loucura, velho. Ah, uns roubalinhas só, cara. Tá foda, muita maré, né? Pescada não saiu nada. É? Agora é época, né? Não. Então entrou? Só custou pra pegar, senhor. Fica de boa. Chegamos na hora. Que loucura. Loucura, 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 loucura. Olha isso aí, ó. Vai entrar mais dez minutos sem entrar vago no carro.